Concurso da Polícia Federal, quero fazer, quero passar por onde começar a estudar. Eu sou o Rodrigo, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal, chega a mais. Pessoal, então você que tem aí um projeto para passar no próximo concurso da Polícia Federal, certamente você está no lugar certo. E já vou aqui falar sobre agente escrivão. São os cargos aí que atraem multidões, atraem muita gente para fazer, então vamos fazer um bate-papo. Gente, certamente se você quer passar no concurso da PF, que é um concurso de alto nível, você tem que estudar para ontem, certo? E você pode estar assim, ah, quando que vai ser o próximo concurso? Só vou estudar se realmente tiver concurso. Pessoal, a maioria dos aprovados no concurso da Polícia Federal, pessoal que estudou, que já vem estudando, que estuda pré-edital, não tem essa de, ah, vou esperar o edital sair, o edital sair é para a galera que já está no nível avançado ali, aquele nível absurdo das disciplinas, já está quebrando tudo. Claro que tem sempre aquele pessoal que passa ali com o edital aberto, no pós-edital, por ter uma boa base, por ter conhecimento, facilidade ali no aprendizado, certo? Então, isso aí não vai ser o problema, certo? Então, você que está começando agora, você que é iniciante, tem que fazer acontecer. Então, a primeira coisa a se fazer é pegar o último edital, foi a Banca Sebrasp. Então, você vai pegar o edital da Banca Sebrasp e vai ver qual é o cargo que você tem ali interesse, agente ou escrivão. Lembrando que esses dois cargos, ou melhor, o edital da PF é um edital referência, é um edital que você não perde nada. Você pode ter certeza absoluta que se você começar a estudar por esses editais, das disciplinas, qualquer concurso aí que tiver essas matérias vai te ajudar. Aí você pode fazer o quê? Fazer concurso escada. Enquanto não sai a PF, você vai fazendo os concursos aí que for saindo, uma polícia, uma polícia civil, ou uma guarda, enfim, concursos da área de segurança pública que tem aí editais que são interessantes, né? Volto e meia, editais são interessantes, você pode estar aproveitando. E quando sair PF, você vai lá e faz PF, você pode fazer isso. Mas pode ter certeza absoluta que o que você estiver estudando, se você estiver estudando aí pelo edital da PF, você vai aproveitar as disciplinas, certo? Então, vamos lá, ó, sem perda de tempo aqui. Para você estudar, para a prova, além disso, você tem que entender que tem prova discursiva também, beleza? Então, ó, você vai ter que estudar português, direito administrativo, constitucional, penal processual, penal processual, penal, legislação especial, estatística e RLM. Isso aí para a gente, beleza? Além disso, informática, contabilidade geral. Então, nesse momento, né, aí você está ali estudando as matérias. Mas, assim, você tem que ser estratégico, né? Você vê aqui, ó, português cai em todos os concursos, administrativo cai em todos os concursos, constitucional cai em todos os concursos, penal e processo penal, no caso aqui, né, aí você tem que se organizar para estudar para essas disciplinas. Legislação especial, uma legislação voltada ali para a PF, né? Mas também você vai tirar bom proveito ali das legislações, estatística e RLM. Aí você faz o quê? Porque, tirando aqui estatística, legislação especial, né, não precisa você ir a fundo, mas as demais disciplinas aqui você vai ver em diversos concursos. Então, você pode estar estudando, você pode estar aí aplicando os seus conhecimentos, né? Informática, cai em todas as provas. Contabilidade, você pode deixar mais para frente para estudar. Apesar de ser uma disciplina que é exigida, você tem que estar com um alto grau de conhecimentos em contabilidade, né? Se você também ir estudando para adiantar alguma coisa, né, pode ser que ocorra alguma variação, mas, assim, essas disciplinas aqui, ó, do bloco 1, para você pegar, dominar todas elas, você já vai estar com meio caminho andado aí para a prova. E escrivão? Escrivão, cai em português, administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial, estatística, RLM. Aí tem aqui informática, contabilidade geral e arquivologia. Aí você faz o quê? As disciplinas que você for estudando para essa prova, você vai aí participando de outros concursos para você ir colocando em prática. Você não perde nada, beleza? Aí você pega o edital anterior, pega questões, resolva. O site bacana é o QConcurso. O QConcurso você consegue resolver diversas questões ali, né? Sem contar também que a PF é uma das provas mais procuradas ali no site, beleza? Aí você faz o quê? Vai fazendo metas, vai participando de provas. Ah, vou fazer aquela prova ali para gabaritar português, para gabaritar RLM. Vai, né, colocando metas aí a serem cumpridas. E é assim que funciona, beleza? Se você quiser um material de apoio, o link está na descrição desse vídeo e nos comentários para você estudar com qualidade e conseguir alcançar a tão certa aprovação, beleza? Então é isso. Até a próxima. Eu fui.